...está menor nas ruas e nas estradas durante a pandemia pra se exibir em carros de luxo e depois postar nas redes sociais Vamos lá, vamos fazer um treinamento por hoje Quem são esses jovens que arriscam a vida deles e de outros em busca de seguidores? É denúncia, é fantástico É hoje, às oito da noite É depois do Faustão Você vai ver Um, dois, três filas Olha, olha 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 Os modelos com até oito lugares viraram uma alternativa contra os apertamentos das grandes famílias Os SUVs embarcaram nessa também apostando em cerca de 100 Que tem isso Que tem até aquela vontade de sentar lá